Bola em jogo pra você, ligado, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. E vai ganhar só o arremesso lateral. Joga longa lá pro campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada. Perdeu a bola. A abertura é boa. Conseguiu levar pro fundo, faz o cruzamento, bola perigosa. Foi bem pra fazer o corte. Faz o cruzamento, toque de cabeça. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Fábio, mais uma bola pra frente. O Wallace resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. É, não tá fácil pra ninguém organizar ataque, hein? Cruzamento feito. Olha pra área. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Dodge. 40 minutos. Daqui a pouco, show do intervalo. Faz abertura. Faz abertura. Olhou pra área. E agora sim, o árbitro apita. O fim do primeiro tempo. Termina 0 a 0. O primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Segundo tempo tá em jogo. Bola em jogo pra você. Ligada, ligada na Globo. Começa a etapa final. Lucas Romero. A ideia é boa. Aí, chegou perigosamente. Defesa espetacular do goleiro. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Você acha, aí em casa, que o zagueiro, quando ele vai até a área pra um escanteio, ele gosta da bola baixa? Bateu pro gol. Bateu pro gol. Reinaldo tira, joga pra longe. Olha pra área, faz o cruzamento. Diego Costa, domina o pavão. Outra bola lançada. Lucas Romero. Encarna a marcação. abre bem na esquerda. Tenta puxar contra-ataque. jingou, olhou pra área. Tem até espaço pra cruzar. Prendeu, jogou atrás. Domina o pavão. Pavão! Falta perigosíssima. Vai tomar cartão amarelo. Pra mim, é pra você, senhor. E não tem outra. É cartão amarelo. Tá dizendo que nem... Nem relou. Eu nem relei. Mas o juiz deu falta. Só falta. Joga pra longe. Outro cruzamento. Bateu pro gol. Perigoso! E agora o árbitro apita o fim do jogo! Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like.